Ok galera Eu vou mostrar aqui pra vocês Essa TV aqui, Toshiba aqui Ela estava com a tela Verde Como retirar o defeito da tela verde Dela, eu vou mostrar aqui pra vocês Primeiro passo é vocês verem aqui nessa plaquinha aqui do fundo Bota aqui na plaquinha, essa plaquinha aqui do fundo Beleza galera Essa plaquinha aqui do fundo Entendeu, aqui tem os resistores Que é responsável pela imagem Depois eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês Vou retirar a plaquinha aqui E vou mostrar pra vocês Aqui tem os transistores aqui Que eles são Os BF, beleza Contendo esses BF aqui O BF ele é 422 E 423 Vou sentar aqui e mostrar pra vocês Eles ficam aqui nesse meinho aqui Beleza Aqui tá a filinha deles aqui Nesses parâmetros aqui Tem aqui o BF 422 e 423 Aí vocês vão tirar os BF de um por um E aí vão testar eles Eu ainda nessa TV aqui Eu encontrei um BF 423 queimado Beleza Esse foi o problema dessa TV Ela estava com a tela toda Asverdeada E aí a gente Fizemos um reparo aqui Nessa plaquinha do Cilioscópio aqui E acabamos descobrindo Esse problema aqui Que ela estava com essa cor aqui Beleza E se vocês Provavelmente Olhar aqui Não for nenhum dos BF Pode ser Esses resistorzinhos aqui Que ficam na lateral Beleza Se vocês Não conseguiram achar Aqui Nesses resistorzinhos Das laterais aqui Provavelmente Essa placa aqui Ela pode estar com a placa fria Essa partezinha aqui Que é onde traz a imagem Da placa Lá de baixo Pra cá pra cima Viu galera Então vocês Prestem bastante atenção aí E aqui está Mais uma dica Do meu canal Qualquer dúvida Vocês vão lá Pergunte Que eu estarei aqui Pra responder Pra todos vocês Beleza Vou mostrar pra vocês Aqui a referência Da TV aqui Coloca aqui Aí aí TV Toshiba Esse aqui É o modelo Da TV Beleza Vou ligar ela aqui Agora pra vocês Vamos dar Uma olhadinha Na imagem O controle Aqui na mão Estarei efetuando Aqui o disparo Dela Está aí a TV Funcionando Perfeitamente Galera Somente isso daí Foi resolvido O problema Dessa TV Ok Está aí A TV Toda prontinha Eu esqueci Galera De filmar Pra vocês Ela Toda desverdeada Mas Vocês já Prestem atenção Já que Quando ela Ficar verde Qual é o problema Ok Na tela Na tela Então Vamos lá